Um dos projetos mais ambiciosos e relevantes que eu já ouvi falar até hoje no que diz respeito ao universo literário foi a chamada Coleção de Obras Representativas da Unesco. Esse basicamente foi um projeto que durou de 1948 até 2005 e que ajudou de maneira significativa a ampliar e globalizar a literatura, divulgando obras importantes que muitas vezes estavam limitadas ao seu país de origem. Em linhas gerais, a ideia foi financiar a tradução de obras-primas, que são de línguas que muitas vezes não são tão propagadas assim, para idiomas mais internacionais, como, por exemplo, o inglês e o francês. Além disso, temos exemplos de livros fundamentais que foram publicados em idiomas que não recebiam tantas traduções assim. Durante o período de atividade, foram mais de mil obras traduzidas, isso em livros que vinham das origens mais diversas. Eu vou até dar uma lida aqui para vocês, ó. Nós temos vários clássicos, quase todos eram clássicos, né? De, por exemplo, clássicos da literatura japonesa, da literatura espanhola, húngara, italiana, coreana, chinesa, persa, romena, turca e por aí vai. Para vocês terem uma ideia, a lista possui livros de autores como o argentino Júlio Cortázar, o mexicano Otávio Paz, a venezuelana Tereza de la Parra, os portugueses, essa de Queiroz e Fernando Pessoa, a polonesa Vislava Simborska, o egípcio Najib Mafuz, vários japoneses, como a escritora Seisho Nagom, o Yasunari Kawabata, o Yukio Mishima e por aí vai. O Brasil também aparece nessa lista com livros de autores importantes como Machado de Assis, Graciliano Ramos ou Guimarães Rosa. Só que entre esses temos também um certo autor chamado Altran Dourado, escritor mineiro super importante que ganhou diversos prêmios ao longo da carreira, como, por exemplo, Jabuti e O Camões. Na lista da Unesco nós encontramos dois livros desse autor. Um deles se chama O Risco do Bordado e o outro é aquele que nós vamos conversar hoje, conhecido como Ópera dos Mortos. Depois de ler esse livro, que, pra mim, foi com certeza uma das melhores leituras do ano, se não a melhor leitura do ano mesmo, de 2023, foi inevitável eu ficar me perguntando por que o Altran Dourado não é um escritor mais comentado por aqui no Brasil. Eu já li um outro livro desse autor chamado Uma Vida em Segredo, isso lá em 2022, e eu lembro que eu fiquei bastante impressionado. Já nessa época eu também me perguntei por que não falam tanto do Altran Dourado. E aí agora, depois de ler Ópera dos Mortos, essa minha dúvida se transformou quase numa indignação, porque o Altran Dourado é um escritor simplesmente espetacular. Esse livro aqui é algo fora do comum. Ópera dos Mortos é um livro realmente muito bom. Eu li Ópera dos Mortos nessa edição aqui, que é uma edição recente, né, da editora Harper Collins, que tem publicado outros livros do autor. E aqui, basicamente, nós temos uma obra que foi publicada inicialmente, né, no ano de 1967, e conta a história da influente família Honório Cota, em especial de Rosalina, que faz parte da última geração. Tudo é ambientado numa cidade fictícia no interior de Minas, uma localidade que estava em meio às Vossorocas, ou seja, crateras enormes provocadas pela erosão do terreno. Foi naquela região que, muitos anos antes, se estabeleceu o autoritário e impiedoso Lucas Procópio, o avô de Rosalina. Conforme vemos ao longo da história, mas nunca de forma direta e sim com base no relato de outras pessoas, o Lucas Procópio foi um homem extremamente cruel, alguém capaz de tudo e que todos temiam. Pra vocês terem uma ideia, a figura dele, mesmo após a sua morte, permaneceu no imaginário da população daquela pequena cidade quase como uma assombração. Imagem essa que contrasta totalmente com a figura do seu filho, um homem chamado João Capistrano, também conhecido como Coronel Honório Cota, o pai de Rosalina. João era um homem calmo, sensato, agradável, que todos gostavam de cumprimentar na rua, e que ele mesmo gostava de dar bastante atenção, ele gostava de dar atenção pro povo. Tem um trecho do livro que é bem interessante, que mostra essa diferença de pai e filho, em que o Lucas é uma pessoa mais perversa, enquanto seu filho João tem uma característica bem mais tranquila, uma pessoa mais fácil de lidar. Aí tem um trecho aqui que mostra isso na perspectiva das pessoas da cidade. Eu vou ler aqui rapidamente pra vocês. Ninguém diz, diziam os mais velhos, que ali vai um filho de Lucas Procópio. Aquele tinha partes com o Demo, quem vê este ar sério respeitador de homem de palavra. O Lucas Procópio devia de ver. Para ser macho, não carece abusar, desmandar. É, a gente tinha respeito dele. Depois de algum tempo, o que ele falava virava lei. Aquele outro, Lucas Procópio Honório Cota, respeito a gente tinha, e muito, mas era mais de medo, pelas partes que ele fazia. Era um respeito mandado em sigilo não consentido, não este respeito do Coronel Honório Cota, que vem de dentro, da própria pessoa em silêncio. Dá gosto a gente chegar na janela, saudá-lo com todas as reverências. Boa tarde, seu Coronel. Como passou? A família tinha um sobrado luxuoso na cidade, sendo que o primeiro andar era da época de Lucas Procópio, enquanto o segundo foi construído pelo seu filho, João Capistrano, seguindo a lógica da casa, mas com pequenas diferenças. A grande questão aqui é que viver ali com o prestígio da população fez com que João Capistrano tivesse a ideia de entrar para a política, isso com o objetivo de presidir a Câmara da Cidade. Só que ele não contava que ele seria traído por aquelas mesmas pessoas, e que as eleições seriam fraudadas por conta de interesses alheios. Com raiva da cidade, João resolve se isolar de todo mundo, e também passa a viver com o enorme rancor dos moradores daquele local, algo que vai piorar ainda mais após o falecimento da sua esposa. No dia do velório, em meio àquelas pessoas que ele passou a desprezar, o Coronel Honório Cota, o João Capistrano, tomou uma atitude simbólica. Ele caminhou até o relógio da casa e parou o pêndulo. Sua filha, Rosalina, que abraçou as dores do pai desde o início, tomou rigorosamente a mesma atitude anos depois, com o falecimento do seu pai, do João, isso em meio a tanto desgosto. Tem um trecho no livro que mostra essa parte melhor, e eu vou dar uma lida aqui rapidamente para vocês. Abriu-se caminho para Rosalina. Quando a gente pensou que ela fosse primeiro para junto do pai, voltou-se para a parede, e aquilo que ela trazia brilhante na mão era o relógio de ouro do falecido João Capistrano Honório Cota, aquele mesmo que a gente babava de ver ele tirando do bolso do colete branco, tão bonito e raro, Patek Philippe dos Bões, legítimo, que ela colocou num prego na parede, junto do relógio comemorativo da Independência. Os relógios da sala estavam todos parados. A gente escutava as batidas do silêncio. Rosalina passaria a viver sempre vestida de preto e sinal de luto, além de muito isolada, assim como seu pai, com quase nenhum tipo de contato com os outros moradores da cidade, vivendo apenas em companhia de Kikina, uma mulher negra e muda que era funcionária da casa, e que ela conhecia desde criança. O problema é que esse cenário, um tanto quanto pacato, vai se modificar drasticamente após a chegada de um forasteiro na cidade, um homem um tanto quanto curioso chamado José Feliciano, também conhecido como Juca Passarinho. A partir daqui, nós vemos como esse personagem vai se aproximando do sobrado da família Honório Cota, ao ponto de provocar grandes alterações num local que parecia marcado pela mais completa ausência de mudanças. Além do livro da resenha de hoje, Altrão Dourado também lançou mais duas obras que trabalham melhor aspectos das gerações anteriores da família Honório Cota, sendo um o livro Lucas Procópio, de 1985, e um outro chamado Um Cavaleiro de Antigamente, que é focado em João Capistrano. Já a Ópera dos Mortos é um livro que dá bem mais atenção à história de Rosalina, isso sem deixar de mostrar a influência dos seus parentes falecidos, indo desde a influência nas suas atitudes até na sua própria personalidade. Ela é uma personagem extremamente interessante, que vive uma vida sem perspectiva, sem grandes emoções, onde praticamente nada se altera e o futuro sequer parece existir. Como sabemos, para ela o tempo parou, então o que resta apenas é o passado, as lembranças daquilo que já não existe mais. Rosalina é uma mulher que se mantém presa ao destino da própria família. Através dela, o Trã Dourado nos coloca para refletir sobre a tragédia como herança, quase como se Rosalina fosse a última etapa de um constante e inevitável declínio familiar. O sobrado decadente e Rosalina são como uma coisa só, uma junção do avô e do pai. Tanto a casa quanto a mulher possuem características dos dois e existem em função daquilo que eles fizeram. Só que mesmo com tudo isso, o mais interessante é perceber como o Trã Dourado tenta nos mostrar que Rosalina tem sim a sua própria individualidade, mesmo que seja difícil de perceber num primeiro momento. Ela tem os seus desejos, ela tem os seus receios. Na ausência de voz ali no dia a dia com Kikina, nós vemos como ela aprendeu a interpretar os olhares, como ela é uma pessoa bem mais sensível do que costuma demonstrar. Nesse livro é fundamental ver as coisas com atenção. Como diz no início da leitura, tem um trecho que fala o seguinte, na página 16. Abre aspas. Os olhos são apenas o conduto, o olhar é que importa. Ópera dos Mortos é um livro cheio de contrastes e principalmente cheio de simbolismos importantes. Isso vai desde os relógios que mostram o tempo parado até as vossorocas que consomem a cidade pouco a pouco da mesma maneira que o passado consome os seus habitantes. Além disso, o Trã Dourado foi cirúrgico ao nos permitir mergulhar na mente de cada personagem. O fluxo de consciência e as múltiplas vozes que encontramos no livro nos possibilitam perceber como cada um age e pensa, o que dá aos leitores a possibilidade de tentar entender os interesses de cada um ali. Em linhas gerais, acho que o que o autor quis mostrar através desse livro genial é que o que interessa é aquilo que está dentro de cada um. O que falam do sobrado nem sempre é o que acontece no seu interior. Da mesma maneira que aquilo que mostramos para os outros nem sempre corresponde ao que sentimos verdadeiramente. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu realmente gostei muito desse livro. Ele me impactou bastante. E eu espero, sinceramente, que esse vídeo de hoje, que essa resenha tenha despertado, pelo menos um pouquinho, sabe, o interesse de outras pessoas em conhecer a obra do Altran Dourado. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu que fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!